Boa noite! Como vai você? Nós da Domigueira desejamos que você esteja cada vez melhor. Hoje, hoje é o primeiro dia da nossa nova vida. Mas é preciso sentir com sinceridade no coração que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para ficarmos cada vez melhor. E assim, ligar-nos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. O Amor Exigente é um programa de ação de alto e muito cuidado, tendo como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental, o investimento na prevenção, na qualidade de vida e na proteção social. Aprendemos com esse programa que o poder superior não nos deu o poder de mudar o homem, mas nos deu o grande poder de mudarmos a nós mesmos. Afinal, tudo muda quando a gente muda. E quando mudamos a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta precisam se adaptar às nossas mudanças. O Amor Exigente pode até não atacar o problema, mas com certeza irá ajudar para que os seus problemas não acabem com você. Bem-vindos a domingueira aí. Esta reunião não é uma reunião semanal de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. Este encontro está sendo gravado e o arquivo ficará disponível no site da PAE, da Federação de Amor Exigente e também no YouTube. É com você, Rosinha. Boa noite a todos. Com alegria que a gente está aqui hoje para mais uma domingueira aí. Antes da gente apresentar nosso palestrante, nós vamos trazer a Cacilda, que vai fazer para a gente a espiritualidade. Mas eu preciso falar para vocês sobre a captação de recurso, que é uma ferramenta da nossa federação para que a gente tenha a nossa federação fortalecida e para que a gente possa cumprir com os compromissos, que são vários da federação. Não sei se vocês sabiam, mas aquela logo da mãozinha do Amor Exigente, todo ano a gente tem que pagar um valor para ter aquela licença. Está aparecendo ali atrás do banner que tem a Cláudia. Essa logozinha a gente paga por ela. Nós temos lá uma estrutura em Campinas também de alguns funcionários da parte administrativa que também trabalham para o Amor Exigente. Então, a importância da gente estar contribuindo. Eu preciso passar para vocês o PIX. Vou prestar atenção para falar bem direitinho. Então, o PIX da Federação é 00673 445 barra mil ao contrário traço 32. O Amor Exigente é gratuito, mas é a sua gratidão e generosidade que permite esse trabalho. Boa domingueira para nós. Cacilda, é com você. Boa noite a todos. Eu falo de Humoarama, no Paraná. A mim me coube a espiritualidade de hoje e eu pensei em alguma coisa relacionada ao Dia Internacional da Mulher, que foi anteontem. E nesse mês de março, nós comemoramos esse dia. No Amor Exigente, a grande maioria dos participantes é mulher, sobretudo mães. Mas também nós vemos aqui esposas, filhas, irmãs, tias. E por isso, a espiritualidade que preparei para essa domingueira é para você, mulher do Amor Exigente. Esteja você no Amor Exigente como mãe, como esposa, como filha, como irmã, tia. Saiba que toda mulher carrega a coragem de transformar o mundo. E por isso, tenho aqui 12 dicas para que você se torne uma mulher especial. Dica 1. Olhe para trás e analise a trajetória de sua vida até aqui e se pergunte, quem sou eu? De onde vim? Quais valores permeiam a minha história? Dica 2. Saiba que você também é gente. Valorize-se. Observe sua autoestima, que significa saber que você é seu próprio sonho. Cuide primeiro de você para depois cuidar dos outros. Dica 3. Preste atenção. Seus recursos são limitados. Sejam eles físicos, emocionais, financeiros, de tempo, formação, etc. Não queira ser a mulher maravilha. Dica 4. Tente dizer não de vez em quando ou de vez em sempre. Dica 4. Mãe e filhos não são iguais. Fique atenta aos papéis de cada um. A mãe é a autoridade nessa relação. Dica 5. A culpa não é toda sua, ainda que muitas vezes recaia nesse sentimento. Abandone esse fardo se porventura o carregue e foque em sua verdadeira responsabilidade. Perdoe-se caso algo nesse sentido te atormenta. Dica 6. O seu comportamento afeta os outros e vice-versa. Então, fique atenta em suas ações, a fim de ser sempre um bom exemplo de justiça, bondade, solidariedade, etc. Dica 7. Suas atitudes podem gerar uma crise. Assim sendo, se agir for necessário, enfrente com coragem, perseverança e firmeza. Isso vai mostrar o poder de uma mulher. Dica 8. O seu poder ao enfrentar uma crise pode resultar em mudanças positivas. Então, ouça o que disse Gandhi. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Dica 9. Lembre-se de sempre que puder apoiar quem precisa de ajuda. E da mesma forma, não hesite em buscar apoio em sua família ou em sua comunidade. Você verá que a dor sairá pela boca e a cura virá pelos ouvidos. Dica 10. Qualquer que seja a sua posição na família, estimule sempre a cooperação entre todos e esteja certa de que juntos serão mais fortes. Dica 11. A sua disciplina consigo mesma e com os outros fará de você uma mulher realizada e realizadora. Pode acreditar. E se tudo isso se firmar em seu dia a dia, aqui está a derradeira dica. Só lhe resta amar como Jesus amou. Ou seja, amar o próximo como a ti mesma. E a paz será perene em sua vida. Que assim seja. Que lindo, Cacilda! Você trouxe os 12 princípios do amor exigente para as mulheres. Que lindo! Me apaixonei. Muito lindo. Gratidão. Obrigada. Vamos seguir as dicas, né, gente? Parabéns para nós, as lutadoras. Vamos lá. Então, gente, chegou o momento da nossa palestra. Essa pessoa que está aqui com a gente hoje é um parceirão do amor exigente. Eu tive a oportunidade de já assistir alguns cursos do amor exigente, alguns congressos. Inclusive, no Rio. Eu me lembro muito do esforço que o professor Ricardo fez para estar com a gente. Foi um momento de perda da vida dele. Ele não abriu mão de estar com a gente. Isso foi muito emocionante para a gente, né? E aí, a gente conseguiu o contato dele. Ele disse sim para a gente. A gente sabe que o professor Ricardo, ele tem os afazeres dele na parte gastronômica, que eu já vi que ela é muito legal. E ele tem a parte também que ele trabalha fazendo palestra em vários lugares. Mas para o amor exigente, ele está cedendo o tempo dele. Então, é com muita gratidão que hoje a gente traz o professor Ricardo Galhardo. Ele tem um currículo extenso. Eu ia ler o currículo dele aqui, mas eu vi que tem uma telinha ali que ele fala sobre isso. Então, eu vou deixar... Não, eu acho que é importante sim, sabe? Assim, não é que a gente queira estar aparecendo, não. Mas a luta que a gente tem com a gente para, de repente, correr atrás dos sonhos, correr atrás do conhecimento, né? Correr atrás de estar sempre se atualizando para a gente poder trazer o de melhor. Então, eu nunca vejo isso como uma forma da pessoa querer... Ah, eu tenho esse título, esse, aquele outro, não. Mas é assim, o quanto eu dou do meu tempo para eu poder adquirir conhecimento e estar passando para o outro, né? Então, hoje o professor Ricardo vai falar para a gente sobre o nosso título aqui Nada Atrapalha os Sonhos dos Meus Filhos, Nem as Drogas. Uma boa domingueira aí para a gente. Professor, o microfone é seu. Muito obrigado. Saudações a todos os amigos e amigas que buscam o cada vez melhor. Já pensando lá amanhã, né? Porque hoje vai passar, não é? E essa coisa da oração, da espiritualidade chamou muito a atenção, né? Realmente, né? O que a culpa pode fazer com a gente, não é verdade? E quando a gente entende que até, sabe, errar, reparar, né? Pode ter realmente uma coisa mais leve, sem essa ausência de culpa, sem essa ausência de você, muitas vezes, perder o norte, né? Não achar, muitas vezes, saída, porque está muito centrado na própria pessoa, em querer resolver problemas que você, com certeza, não vai resolver sozinho, não é? Então, está aí a importância desse grupo, né? A importância de amor exigente, porque na diversidade dos problemas, né? Eu sempre preciso dizer, toda a casa, toda a instituição que trabalha, né? Nessa área, né? Do comportamento, cada vez melhor, não é? Que, como amor exigente, não só drogas, mas de toda a questão da postura humana, questão do ser melhor, né? Daquele ser humano que muitas pessoas idealizam, né? Com uma coisa, muitas vezes, presa, que não é, né? É a liberdade de ser, né? Como é bom ser bom, né? Eu costumo dizer sempre isso, né? É gostoso ser bom. Então, nessa introdução, quero dizer que moro aqui, nascido em São Paulo, sou filho da dona Neide. Dona Neide teve cinco filhos, né? Eu sou o mais velho. Ela teve quatro homens e uma menina, né? E eu nasci no tempo que se morava lá no Tatuapé, em São Paulo, e com nove anos de idade, nós viemos aqui para o Grande ABC, na cidade de São Bernardo do Campo, agora nos instalamos, minha adolescência foi aqui e conheci minha esposa aqui em São Bernardo, casei aqui em São Bernardo, estou casado há 34 anos, tenho uma filha de 32, a Natália, e o meu filho Rafael, de 28 anos de idade. É um prazer, uma honra estar aqui socializando o conhecimento, né? Muitos sabem, né? A gente, às vezes, pode ser até um pouco repetitivo para quem já nos conhece nessas passagens todas, mas realmente é uma caminhada muito longa, já são mais de 40 anos, né? Falando. Eu estava tentando fazer o cálculo, né? São dezenas de milhares de palestras, né? Eu não tenho muito marketing pessoal, essas coisas todas, né? Porque o chamado sempre tem. E uma coisa que eu aprendi lá na época do Padre Haroldo, em 1980, 81, era isso, né? Nunca diga não ao trabalho. E uma coisa que pega, assim, também na minha postura, principalmente nessa questão voluntária, de encontro de casais, encontro de jovens, crismas, centro espírita, né? E todas essas organizações, eu estou muito envolvido, é essa coisa, né? Ai de mim, né? Ai de mim, né? Porque é uma dádiva o conhecimento, né? Você falou aí dos títulos, né? E tal, né? Realmente os títulos, eles se acomodam na vida da gente, sem a gente buscar, né? Não existe uma pretensão de, por exemplo, aparecer, se achar, mas existe uma pretensão de cada vez querer ser melhor. Isso sim. Isso eu acho importante. E quando se trata a educação de filhos, é um negócio muito difícil. Muito difícil. Não ter receita, realmente. Eu já busquei várias maneiras de chegar, assim, com uma receita pronta, mas não dá. A diversidade é muito grande. A formação é muito grande. Cada um de nós tem uma formação, né? Que engloba a questão hereditária, a questão inata, que são os nove meses da gravidez, né? E toda essa formação em vida. Então, são coisas que se unem, né? Muitas vezes trauma numa, trauma numa outra, não é? Na questão da hereditariedade. Estava vendo uma pesquisa aí, eu preciso até ver direitinho, eu queria dizer aqui, mas eu não sei se é verdade, não é? Mas se calcula que 70% da questão do alcoolismo muitas vezes é hereditário, não surpreende essas coisas, não é? Então, creio que os nossos filhos, eles têm sonhos, que muitas vezes não bate com o nosso sonho, né? E o conflito está armado. Sempre haverá. Sempre haverá. Porque de gerações em gerações que a gente vai passando, a gente percebe que o ser humano é sempre o mesmo, mas as coisas em volta mudam tudo, não é? Por exemplo, teve pessoas aqui, que estão aqui, presentes agora, que chegaram a sentir, por exemplo, a questão da revolução, não é? Lá atrás, não é? O que é, muitas vezes, a questão da guerra, não é? Então, toda essa vida que se viveu, hoje se traduz, de repente, no anseio de uma avó que quer passar um pouco dela para o seu neto, de uma mãe que quer passar um pouco dela para o seu filho, de um pai que quer passar um pouco dele para o seu filho, aquela coisa toda, e a família, não é? Eu acho uma coisa essencial, não é? Quando eu vejo os debates, muitas vezes, pode ser até se direcionando assim a questão de um debate, por exemplo, de médicos, um debate de advogados, um debate político, e a gente vê, não é verdade, como cada cérebro é um, as percepções, elas são diferentes. E o que pega, muitas vezes, na criação dos filhos, é essa falta de consciência de que realmente, como diz aí, na nossa espiritualidade, falou, mães e filhas não são iguais. É muito importante isso que a gente saiba, né? Pais, eles não são realmente amigos. Eu lembro que quando eu estava na minha adolescência, eu olhava para o meu pai, e eu não tinha uma referência. Meu pai era muito silencioso. Aliás, o meu pai, ele não teve pai. E por ele não ter pai, o pai dele morreu com 12 anos, não é? Meu pai ficou a rima de família com 12 anos de idade, imagina. Sofreu demais, né? O homem, se eu pegar a história dele, assim, eu falei, Jesus amado. A minha mãe também, vem de uma família também do interior, tal, tudo bem, né? E eles, quando se uniram, com certeza, logo em seguida tiveram, porque eles casaram em janeiro, eu nasci em dezembro. E, desde pequenininho que me lembro, a nossa família sempre foi muito unida. Sempre teve essa marca, né? Do chegar em casa, do estar em casa, os momentos primeiros de escolaridade, tudo aquilo. E uma coisa que pegava muito, eu lembro, era meu pai e minha mãe na missa. Não é? E eu gostava muito de ver meu pai cantar. Não é? Então, quando chegava aquela hora dos cantos da missa, eu lembro assim, como se fosse hoje, olhando para cima e vendo meu pai cantar. E a minha vida foi passando e chegou o bem-vindo à adolescência. A gente sabe que, realmente, quando chega a adolescência, e já adianto que o primeiro passo para tentar entender um adolescente e não esquecer que foi um, quando chega a adolescência, realmente parece que... Eu não sei. Se a gente fosse denominado, por exemplo, como se fosse um computador, eu acho que a gente entra num processo de começar a carregar coisas. Até então, do zero aos dez anos, nós temos lá a criança, que realmente não tem muita escolha. Até quer uma roupa, mas não escolhe. Até quer uma comida, mas não escolhe. Até quer, de repente, ir naquela escola, mas não escolhe. A criança tem uma influência muito grande. Eu lembro que eu tinha isso. Agora, passar isso para os meus filhos foi diferente já. Entende? Eu não sei o que faltou, mas a gente fala assim, puxa vida, não se culpe, claro que não. Você deu o seu melhor, claro que sim. E nessa leveza, a gente começa até a refletir sobre aquilo que nós erramos para ajudar os outros. Não como algo que você não deva fazer. mas a experiência que eu tive não foi legal. Entendeu? E passando por essa experiência que não foi legal e sem culpa, eu consigo transformar isso realmente num conselho. O que muitas vezes a gente esquece de definir o que é essa palavra, o conselho. O conselho se despreende da tua vontade em relação ao outro. Quando você está num conselho, se você conseguir isso, que é muito importante, frente até à sensibilidade do outro que houve, principalmente se for adolescente, pode-se dizer, isso já é provado, a adolescência, principalmente dependentes químicos, eles são extremamente sensíveis aos problemas dos outros. Entendeu? Então, muitas vezes uma mãe que chega carregada com culpa ali e tal, querendo que o seu filho tome uma nova direção, eu vou dizer para você, ele nessa hora, segundo a gente estuda e conversa até com essa molecada, tirando aí, eles têm essa seguinte leitura, ela está pior que eu e está querendo me ajudar. Então, quando isso vem à flora, ela é muito difícil você chegar, entende? Eu acho que é aí que entra realmente com maestria o grupo de amor exigente, para cautelar isso, acalentar isso, tirar aquele desespero que muitas vezes se carrega em querer a mudança do seu filho. Eu falo de mim, porque realmente eu tive problemas. vendo esses problemas que existem hoje em dia, na questão de drogas poderosas, drogas sintéticas e tal, realmente isso não aconteceu na minha vida. Mas, naquele tempo, estamos falando em 1978, 1977, a questão das drogas era muito pejorativa. Então, se uma mãe tinha um filho nas drogas, não era como hoje, que havia um entendimento, que simplesmente era um vício que ia te levar para o crime, que ia te tirar da escola, que era um negócio muito pesado. Entende? Então, quando a minha mãe descobriu que eu estava lá nessas baladas com bebida e drogas, ela entrou realmente em um desespero muito grande. E, no meu caso, eu lembro, bem claro isso, que até tenho amigos aí que acompanham, com certeza, eu acho que tem pessoas que vivenciaram essa infância, houve um momento de dois, três anos que o negócio foi muito, muito difícil. Porque eu queria aquilo, eu sentia muito prazer em ser percebido por um jovem muito louco, entendeu? Aquela coisa que estava nascendo do rock and roll, explodindo com o Led Zeppelin, então já existia num negócio de uma rebeldia, então estava bem nesse meio. E é isso, eu percebi que, nesse momento, esse computador, que sou eu, começa a ser carregado de uma tal forma, entendeu? que ele tende a três coisas, levar para o conserto, queimar, pegar fogo, fechar e nunca mais usar, entendeu? Que é os caminhos que a gente vê de fundo de poço, cadeia, sanatório, cemitério, internação, morte, cemitério. Então, eu vou contar uma coisa para vocês que dificilmente eu conto, sabe, nas minhas palestras, é por isso que eu quis inovar. A minha mãe, ela tinha um sonho para todos os filhos, ela amava realmente assim, de maneira, né, muito gostosa todos os filhos. Nós tivemos muita liberdade de sair, de brincar de rua, aquelas coisas de se chegar em casa cheia de barro, aquela coisa toda. E quando eu estava nessa fase, chegou um momento, né, em que eu e eu houve um conflito muito grande com o vizinho, um amigo meu, quase morremos, então, as famílias acharam por bem separar a nossa amizade, e aí o meu pai, então, ele foi conversar com, até então, não sei se vocês lembram disso, mas existia a casa dos meninos, padre de Jaume, tinha uma casa de recuperação na cidade dos meninos em Santo André. E o meu pai, então, falou assim, vamos lá, né, eu sabia que ele queria me internar lá no padre de Jaume, sair correndo pelo bairro, e ele atrás com aquele carro correndo atrás da minha pessoa, e eu subia a rua, ele descia com o carro, e ele, e ele, rapaz, o céu, mas foi uma correria, né, naquele bairro, meus irmãos, tudo tentando me procurar, me achar, e tal, e eu me escondi atrás do muro de uma escola, e, para minha surpresa, o meu pai me encontrou, entrou, e, pedaço de pau na mão, eu lembro, falei, agora ele vai me bater com esse pau, né, e aí meu pai largou o pau e começou a chorar, chorava, e, e ele disse assim, filho, você está doente, deixa eu te ajudar, realmente, eu não tinha ouvido meu pai, alguém, falar um negócio desse, né, não entendi muito bem doença, né, mas ali me deu um insight muito grande, muito forte, né, eu falei, tá bom, vai embora, vai embora, que depois a gente se vê, ele foi embora, eu lembro que daquela escola até minha casa, eu vim numa metanoia, para quem não sabe, numa transformação mental, num insight, num negócio que, eu falei, não estou entendendo o que está acontecendo, e eu lembro que eu estava chegando em casa, assim, a rua era uma descida, assim, meu pai e minha mãe estavam, assim, na beira do portão, e eu parei diante deles, eu falei, mas nem assim mesmo, falei, ó, eu estou aqui, pode fazer o que vocês quiserem comigo, exatamente, foi o que eu disse, né, ou como todo dependente precisa falar, perdi, né, a partir do momento que você coloca o pé numa sala, dia A, de N.A., de amor exigente, você está dizendo isso, perdi, né, e não tem recuperação se você não falar, perdi, e a partir daí, minha mãe começou a me levar nas especialistas, em médico e tal, fiz aquilo, até ela me levar no Padre Haroldo, foi isso em 1981, onde numa experiência de geração do Espírito Santo, com o Padre, eu tive um insight muito forte, e a partir daí, né, aquela ânsia de querer ser percebido, de querer ser feliz, pelo maluco, pelo muito louco, se tornou totalmente ao contrário, a partir desse momento, eu queria ajudar as pessoas a se livrar das drogas, e foi aí que começou uma caminhada já, autônomo, né, eu tinha amigos, e eu comecei, então, a juntar gente, juntar gente, eu colocava num ônibus do Cometão, lembra? Do Cometão, que ia pra Campinas, colocava aquela juventude toda e levava no Padre Haroldo pra fazer a experiência de oração, alguns saíam renovados, cheios de espiritualidade, né, o Padre Haroldo, ele tinha esse foco muito grande, já na época, né, porque ele já tinha a casa, a fazenda do Senhor Jesus, né, então, já existia um trabalho de recuperação também, né, ao qual, alguns dos meninos que eu levei já da fazenda ali, do retiro, já ia direto lá pro tratamento, e assim foi, é, eu falei, puxa, que coisa maravilhosa, então, eu preciso estudar agora, perdi muitos estudos e tal, fazer supletivo, né, como tudo bom dependente de química, né, e aí foi, né, então, o meu sonho, graças a Deus, não bateu com o sonho da minha mãe, que era ser percebido, ser feliz por uma pessoa alargada, né, por uma pessoa que não ligava pra nada, né, uma pessoa que só procrastinava, entendeu, uma pessoa que não ligava pra leitura, não ligava pra nada, eu lembro como se fosse hoje, nos olhos da minha mãe, a alegria dela, quando eu cheguei e falei assim, ó, eu fui aceito na faculdade, né, depois de concluir, eu vou começar a universidade, ela chorava, né, puxa vida, e aí o Clóvis, eu nem sei se ele tá aí, né, estão falando já em 1982, o Clóvis tinha um trabalho chamado catequese escolar, era éfata, é uma palavra aramaica, quer dizer abre-te, então o curso éfata era um curso de catequese escolar que a gente ia com os jovens da igreja, pedia a permissão para a diretora da escola estadual, pública, fazia as fichas, né, chamava a juventude para fazer o retiro de um dia, né, e foi algo assim muito lindo, salvou muitas pessoas, muito jovens, e nesse trabalho que o Clóvis já tinha, eu, como jovem, ele conhecia meus pais, sabia da minha história, e me convidou, né, para dar um testemunho de vida, né, nesse éfata, e lá fui eu, né, a primeira vez no colégio estadual em São Paulo, Vila Califórnia, divisa com São Caetano, nunca esqueço, eu falei dez minutos, e o povo riu, chorou, e louvou, eu falei, caramba, foi aí que eu descobri, no caso, esse dom, né, eu estava já imbuído a fazer administração de empresas, já virei tudo para o lado da pedagogia, né, então, foi onde comecei a me especializar nessa questão da educação. O que eu quero dizer para vocês, assim, sabe, de fundo do meu coração, né, deixar uma coisa bem, bem, bem clara, é que a gente precisa entender isso, né, eu precisei, como muitos jovens vão precisar de uma formatação, entende? Aquele computador que vem, quando ele dá esse defeito, ele quebra, ele precisa ir para a manutenção, né, eu tive todo esse processo de manutenção, né, e a gente sabe que essa doença, ela é muito sorrateira, né, ela é realmente uma doença, a dependência química é uma doença muito, 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 as pessoas, às vezes falam assim, nossa, ela não tem cura, realmente, né, é um processo de anestesiar o gatilho, entende? Então, é viver realmente cada dia, não, cuidado com a felicidade, cuidado com a tristeza, entendeu? Cuidado, tem que ter muito equilíbrio, feliz demais, não presta, um dependente químico que fala assim, ah, eu já estou bom, eu estou bom, eu estou bom irmão do jatombeio, tem que ter muito cuidado com esse negócio, já estou bom, né, e seguir realmente, né, passo a passo, e se caso acontecer, recaída, mas pensar assim, recair subindo, nunca recair descendo, isso é importante, isso existe, dentro de um pronto de reparação, né, no momento de você parar e falar assim, puxa vida, né, errei hoje, amanhã é outro dia, e vamos para cima, retomar, né, tem que ter essa fortaleza, né, agora, quando um computador, ele é formatado, vocês concordam comigo que ele volta ao zero? Sim ou não? E o que que tinha no meu zero? É isso aí, o que tinha no meu zero era amor, muito amor, entende? Na minha infância, muito amado, entendeu? Eu vi meu pai cantar na missa, entendeu? Eles, 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 trabalharam isso da maneira deles, e, e quando você formata, você não tem como não voltar lá, entende? E isso ajudou demais, então, no processo, né, de, das famílias que têm esses problemas, né, com a dependência química, pode ser uma coisa muito séria para vocês, né, e isso eu tirei realmente, né, eu escuto isso como se fosse meio americanizado do padre Haroldo, sabe? Ele, ele ensinou isso para mim, um filho amado pode até desviar, mas ele volta, entende? E o que acontece muitas vezes hoje é que nós, como família, como pais, estamos perdendo essa arma, não estamos valorizando esta arma, né, da expressão do amor. Amor exigente nos ensina realmente que nós não podemos viver a vida do outro. Realmente, não dá mesmo, né, você não muda ninguém, né, as pessoas, elas mudam quando elas têm uma percepção diferente. Uma família que trabalha na percepção dos seus filhos, ela tende a mudar os seus filhos. Uma pessoa que simplesmente impõe uma vontade que você tem que mudar, fica muito difícil. Mas nunca esqueça disso, né? Essa ferramenta, ela é muito importante. Por mais que você ponha limites, por mais que a mãe seja a autoridade, né? Por mais que o pai seja a autoridade, é muito importante a expressão do amor. Entende? Essa ferramenta, principalmente na infância, né? Isso, bem, claro, né? Porque os nossos jovens, principalmente as nossas crianças hoje, nos preocupam demais. O professor Léo Freimer, ao qual eu sou fã, ele sempre tem essa delicadeza de falar até daquilo que é terrível, né? Uma fala dele diz assim, o jovem, a juventude de hoje focada só na tela, 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 ela está entrando num processo neural, isso ele explica lá através de leis, através da ciência, de citações de cientistas, que já está sendo comprovado, que essas crianças estão entrando num fator, sabe? Pode falar assim, né? Que nada atrapalha os sonhos dos meus filhos, o negócio é pesadelo já, entendeu? Ele tem a delicadeza de falar assim, nossos filhos estão se tornando débeis mentais, eu achei até assim, falei, nossa, o Léo falando isso, e ele já veio corrigindo, ele falou, entenda débil, débil a palavra vem do quê? De debilitado, vem de enfraquecido, eu não quero aqui, tipo o Léo Freiman citando o que ele falou, delegar assim, uma coisa assim, que cabe pejorativa, não estou xingando ninguém, eu só estou dizendo o que vai acontecer, né? Esse enfraquecimento, e de repente você tem um sonho para o teu filho e bate com o dele, né? De se tornar uma pessoa que de repente vai para os estudos, que uma pessoa que vai, sabe com quem que ela vai concorrer? Ela já está lá na frente concorrendo com pessoas que de repente já sabem disso, né? Por exemplo, lá na escola do Vale do Silício, lá, as crianças não têm celular, eles já sabem que a tecnologia pode fazer em um cérebro, entende? Então, isso é como fazer, não é? Como? A gente tem que chegar realmente com um argumento internalizado, colocar isso dentro de você, do perigo que o seu filho está passando. Veja relação, por exemplo, também, uma guerra injusta a questão da influência, muitas vezes, das coisas, do mundo material. Nós pais, hoje, pode ver, não sei vocês, mas a gente trabalha, né? E muitas vezes não dá e a mulher também sai para o trabalho, não é verdade? Então, a ausência, ela muitas vezes pega na questão, né? Da educação e da transmissão, né? De valores para os filhos, porque na culpa, e aí voltamos lá, Você vê alguma coisa, puxa outra, né? Na culpa, a gente tende a amenizar, não é? A gente tende a, por exemplo, dar coisas, né? E vai dando isso, e vai dando aquilo, e vai dando aquilo, e de repente a gente não tem o dar-se, né? Parece que fica esquecida essa questão do se dar, né? O dar-se a si mesmo, né? Então, dá coisa, dá coisa, dá coisa e não se dá, né? Então, eu acho que isso também é muito importante e interessante. Mesmo que o processo foi machucado, traumático, na fase do conflito entre famílias, isso eu estou vendo muito com o meu filho, né? porque eu já também disse, também abertamente, os problemas sérios que o meu filho passou, entende? Quase perdi o Rafa, né? E a gente, puxa vida, não entendia isso, né? E agora, da minha vida, está refletindo na dele, né? Porque ele também formatou, e esse menino foi muito amado, entende? Então, uma coisa realmente que está se tornando uma verdade, né? Tenho medo de falar que isso é verdade, porque não existe verdade absoluta, mas está se tornando uma verdade frente a um acontecimento. E o bonito disso, que toda essa machucadura, Toda essa ranhura que teve na relação entre eu e meu filho, né? Hoje está se tornando algo muito curativo, entende? É muito amor. Você imagina esse homem, que é um homem hoje, né? Chegar, pai, porque eu te amo demais. Ah, filha, eu também te amo, pai, me perdoe, cara, né? Você sabe que eu fui um bom pai, pai, pelo amor de Deus, fique tranquilo quanto a isso, quem errou fui eu, não foi você, sabe? É uma cura, não é? Que, 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 que só vem nos dar mais vida, né? Se realmente a paz nos dá longevidade, eu acho que quando a gente tem harmonia na família, a gente vai longe. Essa que é a verdade. Entende? Então, eu vejo assim, nós temos que ter uma percepção adequada na educação dos nossos filhos de saber que tudo muda realmente se eu mudar. Agora, a minha mudança, que pode ser difícil, eu vou dar uma dica pra vocês. Abra mais esse campo de visão. Quando eu encontro o povo do amor exigente, quero saudar o povo de Itu, que em breve eu vou estar aí com vocês, não é? Também saudar o povo de Alpinópolis, Ventania, que estive lá também, no amor exigente deles, há pouco tempo atrás. O Moarama, né? Que eu estive aí, eu era jovenzinho, estive em um Moarama. Foi a coisa mais linda do mundo, aquele teatro cheio, né? Vocês são feras, né? O povo também, a região pessoa, o povo do Rio, né? A gente tem passado por muitos lugares, né? E me perdoe, porque eu vou esquecer de falar lugares, entende? Então, também não quero que você fique magoado por causa disso, mas eu saúdo a todos vocês que me acolheram um dia em suas cidades, né? E posso dizer para vocês que vale a pena, né? Vale a pena esse esforço, né? É bom ser bom. Eu sempre costumo dizer que nas minhas palestras, que as pessoas, elas nasceram, não para ser felizes, elas nasceram para ser percebidas, porque quando você é percebido, você fica feliz. Mas na vida, você tem a opção de escolher se é percebido pelo bem ou pelo mal. A ideia é que os meus filhos, seja qual for o sonho deles, que eles busquem ser percebidos pelo bem que se faz. É um grande prazer. Eu sempre faço comparações, né? Na minha palestra, vou fazer aqui para a gente estar fechando. Eu faço assim, tem um jovem, ele está no shopping center. Às vezes, eu estou dando uma palestra numa cidadezinha que não tem shopping. Então, eu falo, está na praça, tá bom? E esse jovem está lá, né? Com os amigos, né? E, de repente, aparece a mãe dele. Aí, a mãe dele olha o filho de longe com os amigos e dá um grito. Filhinho! Anjinho da mãe! Há uma tendência aí dos rapazes virarem para os amigos e falarem, não esquenta não, minha mãe é lesada. Pode ser, não quero generalizar, né? Pode ter aquele jovem que sai correndo para o abraço. Mamãe, pode ter também. Mas eu acho que a tendência realmente não é essa, né? é vergonha. A mesma coisa numa escola. Eu sempre faço esse parâmetro do masculino e feminino. Na escola, está lá uma moça, ela está no intervalo, lá no pátio, com as amigas, aí entra o pai, surpresa, assim, no pátio, entra na roda de amiga delas e fala assim, Oi, filhinha, coração do papai. Ah, pode ser que tenha aquela filha que vai falar, ô pai, que bom que você está aqui, mas eu acho que a tendência é dizer o quê? Nossa, pai, quem te deixou entrar? Saca? Ai, que mico. A tendência é, mais ou menos, que eu creio que é essa daí. Porque aí a gente vê, não é? Como nós devemos ser pais. Nós não somos amigos. Amigos, eles têm um monte, é tudo hipócrita. O nosso amor, né, aniquila a hipocrisia. Então, agora vamos inverter o processo de percepção. Vai lá. O médico chegou para esse rapazinho do shopping, falou assim, Reza, sua mãe está no hospital. E não sei não, hein? Pronto. Travou as quatro. Aí ele foi para o shopping, os amigos, nossa, que é essa cara. Ai, minha mãe está no hospital. Minha mãe está mal. E o que ele não sabe? Porque a mãe dele ficou boa, tá? Deu um milagre lá no hospital. Saiu andando. Pegou o aplicativo lá e falou, passa no shopping, meu filho, pensa que eu estou morrendo, eu estou boa. Então, olhe bem, é tudo igual. É os amigos, o moleque, o shopping, o mezanino, a mãe e o grito. Tudo igual. filhinho, anjinho da mãe. Agora, com certeza, vai ser diferente. Pode ter certeza disso. Entendeu? E a mesma coisa na escola. Entendeu? Aquele pai que chega, a menina está triste, sala de aula, a professora pergunta por quê, a menina fala, ah, que meu pai, o meu pai está na guerra, é muita bomba lá, será que meu pai vai voltar? Aí o pai volta, cadê minha filha? Está na escola, eu vou lá. e aí o pai entra assim na escola e a menina vê o pai. Vai ter amigo? Entendeu? Então, é isso. Qual é a percepção que eu tenho de guerra? Ponto. E aqui eu quero deixar essa mensagem para vocês, nesse dia de hoje. Seu pai vai trabalhar, não corre risco de vida? Seu marido vai trabalhar, não corre risco de vida? Seu filho vai ir na escola, não corre risco de vida? Não. Então, independente do que for, cada vez que chega em casa, chegou da onde? Se eu tiver a percepção correta, eu não vou ter dificuldade nenhuma de sorrir, abraçar, falar que bom que você está aqui. Porque, gente, eu acredito nisso, eu nunca me imagino passando por isso, já beirei aí, raspei. Mas essa coisa de você perder para valorizar, eu acho que é um negócio muito tosco. Entende? Nós não temos que perder para valorizar. Eu acredito que em todo o revés da nossa vida, há um acalanto. Eu confio muito em Deus. eu sei que Deus está muito presente em amor exigente. Eu acredito muito nisso. E é por isso que eu acho que nós temos que ter realmente muito equilíbrio, muita cautela, muito amor, muita reunião, muito seminário, muita discussão. e fechando essa família que vai, com certeza, fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Como fez da minha. Como fez da minha. Muito que eu aprendi, eu apliquei, e não da outra. Amor exigente funciona. e funciona mesmo. Então, eu estou aqui. Quero agradecer, muito obrigado por esse desabafo, por esse momento terapêutico que vocês me proporcionaram. Não paguei em nada. Graças a Deus, fiz uma super terapia. Espero que tenha ajudado vocês também a refletir sobre as escolhas e os caminhos. principalmente dessa molecada que a gente só quer ver bem. E não esquenta, tá? A adolescência é dos 10 aos 30. Depois dos 30, fica tudo suave. Depois dos 30, fica tranquilo. Viu? Você vai ver que ele vai começar até a colocar síntese de segurança. E nunca mais. Eu sempre falo isso. Se uma pessoa nunca experimentou drogas até os 30 anos, não vai conseguir experimentar, não. É difícil. realmente ela entra na adolescência. Então, estou aí. Fiquem à vontade se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá bom? Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar fazendo parte aqui. Beijo no coração. Obrigado. gratidão, professor. Gratidão. Te ouvir traz pra gente ao mesmo tempo muita reflexão e muita alegria, né? Muita luz no fim do túnel. A esperança de que não existe um tempo pra gente estar fazendo essa mudança, né? e como paz a gente acordar pra isso, né? Acordar pra essa percepção da gente ser amado e amar o outro sem precisar esperar perder, né? Sem esperar perder. E... Quero estender aqui, né? Minha saudação ao presidente Lu, né? Estender também ao meu querido amigo, né? Ele é muito especial na minha vida, né? Miguel Tortorelli, né? Sua família toda. Muito obrigado, Miguelito! E também a nossa cofundadora, né? Que a gente chama de paixão, a Dona Mara. E toda a equipe, tá bom? Todos vocês que estão aí na gestão de Amores de Gente, né? Força, mantenha o passo. E essa coisa de você acordar e falar assim com aquele baita problema que você não tinha e você tem que dizer hoje estou melhor, cada vez melhor. Eu sei que não é fácil, mas se você tiver a percepção que aquele problema vai te fazer crescer, com certeza, né? Você vai melhorar. Então, é a leitura que você faz da vida que vai te fazer cada vez melhor. Tá bom, meus amores? Vamos abrir os microfones para as perguntas, vamos abrir o chat lá que a Cacilda vai estar falando para a gente. mas eu vou levar para mim, professor, que qualquer tempo é tempo de se formatar, né? Independente da gente ter a dependência química, alguma compulsão, mas se a gente quer melhorar, a gente pode formatar e trazer essa essência, né? Essa essência que a gente está... Muitas das vezes a gente esquece, mas eu observo também que o que eu vivi com relação a esse processo de família disfuncional, de uso, né? E abuso, a gente formata e a gente volta... Na época, a gente falava de disco risto, né? De... Como é que a gente colocava aquele... HD. HD, né? O disquete, né? O disquete, né? O disquete, eu sou dessa época do disquete, né? Pois é, né? Mas quando a gente volta dessa formatação, é o que a dona Mara um dia falou para mim que eu nunca esqueci. A gente pode ser pessoa melhor, né? Melhor do que era. Então, eu observo muito assim, quando a pessoa se propõe a entrar no processo de recuperação, não só o dependente químico, mas a família como um todo, a gente vai buscar essa essência e a gente pode ser muito melhor do que era antes, né? Então, gente, não vou falar muito, não. Vamos abrir aqui para o nosso microfone, para o pessoal poder se colocar, fazer perguntas. Vamos lá. Até que alguém... Levantar a mãozinha, né? É, eu levantar a mãozinha... Porque a Cacilda está com o chat cheio aí, né, Cacilda? Até que alguém levanta a mãozinha, tem muitos agradecimentos, muitos elogios aqui no chat e tem uma pergunta que diz assim, quando deixar o filho que está frequentando o amor exigente na sobriedade sair de casa novamente? Ele tem que estar bem, né? Ele tem que estar consciente, né? Ele tem que estar sabendo que o mundo só piorou, não melhorou nada lá fora. Entendeu? Eu sempre falo isso para os meninos internados, a hora que você sair daqui vai estar pior, entendeu? Não vai estar melhor, né? Agora, a tua leitura vai fazer a diferença. Entende? O senhor lê o mundo de uma outra forma, né? Então, eu acho que isso realmente é algo dele, tem que deixar realmente para ele. Ele passou o processo de tratamento, ele sabe que anestesiou o processo de compulsão, ele sabe que o cachorro está lá amarrado, que só vai morder ele se ele encostar, entendeu? E aí, frente a isso, ele vai mudar as outras coisas, né? Porque parar de usar as drogas é uma mudança, né? Que exige muitas mudanças, entende? Então, é a amizade, as músicas, o lugar que ia, né? Aconselhamentos aí, até o copo que você tem em casa, que você costumava tomar cachaça, muda os copos, até isso, entendeu? Aquele copo de cachaça, sabe? Aquele de rabo de galo, né? Joga tudo fora, essas desgraças, ele só lembra, aciona gatilho, né? Tudo que aciona gatilho, que pode ser evitado, evite, mas pode ter certeza que lá fora vai ter muito gatilho, entendeu? É aquele cara que vai chegar, pô, tô sabendo, cara, que você foi lá, você se tratou, você tá legal, pô, cara pra cima, puxa, cara, que saudade de você, vem cá, vamos tomar uma, é assim, entendeu? Vai colar, vai aparecer, e ele precisa tá, não, cara, tô legal, né? Tô me sentindo bem, cara, sem nenhum tipo de bebida, né? Porque, olha, olha a leitura que eu faço disso, quando uma pessoa bebe ou usa drogas, ela se transforma numa outra pessoa, correto? Se ela se transforma numa pessoa, que ela gosta, ela gosta muito de ser aquela pessoa, entendeu? Quando o passo é feito, ela volta a ser ela, e aí ela não gosta, aí nós já temos um problema o quê? De terapia, entendeu? Tem que trabalhar essa autoestima, então já é um tripé, entendeu? Porque você precisa aprender a gostar de você, sim, né? Isso aí que vai estar na tua cabeça que existe aquela pessoa, né? E é isso mesmo que acontece, você toma um negócio, você se torna uma outra pessoa, que você gosta, mas o que acontece? Essa pessoa que você se tornou, ninguém gosta dela, entendeu? Ela é muito chata, só faz, desculpa a expressão, só faz CC, entendeu? Então, é isso, tomar consciência, isso já é uma grande coisa. Então, quando uma pessoa está em recuperação, é muito importante dizer a ela isso, não é? Você, né, me surpreende, porque, não diga que ela está legal agora, não é assim, você diga assim, puxa, graças a Deus aquela pessoa não voltou mais, entendeu? Né? Porque é ela que aciona, essa pessoa que causa tanto na vida da família, né? E pode ter certeza, ela não morreu não, ela está lá, entendeu? E ele tem que tomar muito cuidado para não, né, como é que é, passar lá o pano na lâmpada e aparecer um, não é nenhum um gênio, né, um demônio. Então, deixa ele guardado lá na lâmpada, não chama, não, entendeu? É uma escolha, né? Que muitas vezes eu entendo que é muito difícil, né? Porque a independência ela belisca, tem negro que belisca azulejo para não recair. Eu queria deixar registrado aqui que nós estamos com mais de 100 pessoas, né, num domingo e também agradecer aí de você ter deixado a sua família um pouquinho, né, para estar aqui com a gente, mas eu me lembrei de uma situação que eu já comentei, bom, eu aprendi no amor exigente a chamar a pessoa que me trouxe para cá de desafio e aí o meu desafio teve que começar a tomar uma medicação e eu ia lá todo dia levava aquela medicação e eu não gosto de futebol, mas eu aprendi tudo sobre futebol para enquanto eu dava a medicação ficar falando sobre futebol, aquelas coisas todas, né? Então eu assistia, olha, mas assim, é uma coisa que para mim, para ter uma ideia, no 7x1, quando o Brasil perdeu, eu estava dormindo para você ver quanto eu gosto de futebol, né? Na Copa, mas eu aprendi tudo e estava ali, até que um dia eu escutei assim, para de querer me dar o remédio, eu vou tomar esse remédio se eu quiser, você não precisa estar aqui fazendo esse papel que você está fazendo. E aí eu levei isso para o amor exigente, conversei, e coloquei como métrica, eu não ia mais fazer isso e aí eu falei para o meu desafio assim, a vida é um dom de Deus e esse dom está nas suas mãos, a partir de hoje é com você. Então, quando a gente consegue passar para o outro, que o outro é responsável pela vida dele, né? A gente está deixando ele cuidar da vida dele também, porque nessa hora ele já deu vários passos para poder chegar até aquele estágio que ele está ali, né? Então, a importância também da gente se fortalecer, eu digo que o fortalecimento ele é no grupo, para mim foi uma rede, eu fui fazer terapia, minha família foi fazer terapia, foram várias redes e só por hoje eu espero que para sempre a minha família não só entrou em recuperação como desafio também, mas é um processo que a gente precisa começar a tirar esse colchãozinho ali de baixo que a gente não deixa o outro nunca cair, a gente está sempre botando o colchão para amortecer nessa queda, né? e eu confesso que hoje em dia eu continuo sem saber de futebol. Puxa vida, que lindo! É isso mesmo. E também, professor, eu entendo assim que a mãe que de verdade frequenta o amor exigente, porque no amor exigente se fala muito que é um programa de ação e não de falação. Então, como a Rosa falou mesmo, quando nós mães nos imbuímos dos ensinamentos do amor exigente, a gente vai perceber esse filho dentro de casa, né? Como o senhor disse mesmo, tirar aquele copo, tirar o álcool em gel, tirar tudo que lembra a bebida ou o uso... Não, e outra, sem neurose. Importante saber disso, não é na doença, porque a codependência ela nos leva a extremos, né? Ou pegar o filho e levar, não, eu vou com você comprar droga, ou então pegar toda a droga jogada no tanque. Os extremos é doença, né? Como é bom achar isso que você falou, o equilíbrio aonde simplesmente não é que não vai fazer diferença, faz diferença. Entende? Então, isso não faz parte mais do contexto. Para que eu vou deixar gatilhos dentro de casa? É errado, entendeu? Já que quer realmente uma mudança. Exato. Aí precisa ver se realmente quer. porque muita gente fala assim, eu quero, mas não vai. Exatamente. E ação, como você falou. Isso. E nós temos um papel importante. Eu gosto muito dos lemas do amor exigente, sobretudo aquele, amar é agir com firmeza, doa no outro, doa em mim. normalmente dói em nós, mas enquanto nós estivermos acalentando essa dor... Um testemunho rapidinho. Quatro anos atrás, deu uma palestra do amor exigente, tatuapé. Agora, semana passada, mês passado, eu estive lá de novo. Quando eu terminei a palestra, chegou uma moça, gente, eu mando para vocês lerem, coisa mais linda. Por quê? Ela pegou na minha mão, ela falou assim, há quatro anos atrás, eu estava sentado aqui como mãe e ainda sou mãe. Eu vim aqui te agradecer porque foi ali que eu consegui forças para mandar meu filho fora de casa. Rapaz! Hoje ele é um homem. Hoje ele é maravilhoso. Entendeu? Cara, em que circunstância isso aconteceu, cara? Realmente deve ter sido muito abençoado para comer as conversas. Entendeu? Ela foi estratégica, permitia que ele vinha de vez em quando, tomava banho, quando ele vinha, comia uma comida, mas aqui, não. Começou a morar sozinho, arrumou um emprego, começou a decolar, carreira, o homem está outro! Você entendeu o que estava atrapalhando? Sim. A condependência não ajudava a recuperação do rapaz. É. Foi a firmeza dessa mãe. Obrigado pela abertura do testemunho aí. Fique feliz. Agora, hoje de manhã, eu estava lá no Santíssimo Sacramento na Tutóia, falando para os pais da catequese, dos jovens lá. E a mesma coisa, sabe? O mamãe chegou e falou assim, eu precisava muito ouvir isso. Às vezes tem palestra que eu começo a falar uma senhora assim, ela de dois minutos ela está desmontada. Eu percebo quanta cura está precisando desse povo, gente de Deus. Entendeu? é muito dodói no coração, mas também tem as alegrias. Eu tive também ontem, ontem, não, domingo passado no retiro de jovens e no final o cara pegou o microfone, é que gostoso, você entenda isso, para o católico isso é muito importante, tá bom? É assim, o cara pegou e falou assim, há 25 anos eu estava no encontro de jovens lá no Rui de Ramos e você deu a palestra, ali eu decidi ser padre, hoje eu sou seminarista, falta dois anos para eu ser padre, eu quero agradecer muito a você, cara, esse você entendeu? É. Esse é o legado que você deixa, mesmo frente às suas misérias, ao seu, olha, eu peço muita misericórdia de Deus e muito discernimento, a gente que está com o microfone na mão precisa saber muito o que diz, sem ofender, sem magoar, para tentar dar uma direção, eu rezo muito nessa questão, viu? Que Deus sempre colocou o Espírito Santo entre eu que falo e o povo que escuta, tá? Porque realmente, se for só eu, é perigoso. Ai, não consigo levantar a mão, meninas, mas eu gosto da gente. Eu vou deixar você levantar a mão, mas eu só queria mostrar a revista, esse mês, do Amor Exigente, que diz assim, ó, cara, não vejo a hora de fazer 57 anos para sair da casa dos meus pais. É. Então, trabalhar os recursos limitados, como o professor estava falando, o Amor Exigente não manda ninguém botar o desafio para fora de casa, mas manda colocar limites e cada um vai saber o limite, como vai trabalhar, né? Então, essa é a importância porque os filhos cada vez, eles estão demorando mais tempo para sair da casa dos pais, né? E quando eu vi essa manchete, eu não vejo a hora de fazer 57 anos para sair da casa dos meus pais, né? Claudinho, vamos... Professor, sensacional, eu já escutei muitas palestras, tuas, vídeos e tudo, acompanho muito, sensacional. Mas uma coisa que você me falou agora que eu não sabia de você é que você teve o despertar espiritual. Eu trabalho muito isso no meu filho. estou com dificuldades imensas, ele já adquiriu comorbidades por causa do uso, tudo, mas eu acredito no despertar espiritual na mudança que ele vai ter, porque ele tem que querer, né? Facilita, né, amor? Facilita demais, né? Eu lembro que quando eu saí daquele retiro lá do Padre Haroldo, né? Eu queria mudar o mundo, entende? Eu queria mudar o mundo, eu cheguei aí na porta de festa de carnaval e ficar pedindo pro pessoal, sabe, não fazer muita coisa errada, fiquei muito louco. Fiquei muito louco de Deus, né? Aí, claro, né? Tive que achar o equilíbrio disso tudo, minha mãe também me ajudou, porque como eu tava tendo um despertar espiritual muito intenso, né? Eu acho que isso é saudável, mas tem que baixar a bola, né? Você não pode ficar no céu, né? Sempre assim, né? Olho no céu, pés na terra, né? Então, foi um psiquiatra que me ajudou muito, né? Uma frase, eu não precisei nem consultas, é uma frase que ele disse, tipo assim, cara, sabe? Buscar Deus é uma coisa maravilhosa, sabe? Mas cada um tem a sua maneira de ser, cada um tem o seu jeito de ser. Então, se eu sou ateu, cara, você tem que ficar se preocupando se eu sou ateu, deixa eu ser ateu, cara, deixa eu ser... Eu queria me importunar, eu queria que as pessoas conversassem com Jesus, que amasse a Nossa Senhora, eu tava bem doido, né? Até que isso, claro, vai amadurecendo, mas o despertar espiritual é muito importante, esses retiros, viu? Experiência de oração, essas coisas assim, cara, muito legal, mesmo na área espírita, mesmo na questão judaica, tem retiros. Outro dia, eu tava dando uma palestra no Encontro Nacional de Jovens Budistas, quer dizer, é imenso o negócio, tava cheio de jovens do Brasil inteiro lá. Então, são assim, sabe? Eu acho extremamente preventivo, entende? E ajuda muito na mudança, né? Porque às vezes você vai no... Sem espiritualidade, fica pouco osso, sabe? Você chegar às suas metas de mudança, né? Com Deus, tudo fica mais fácil. Muito obrigada, professor. Obrigada. Aí, linda, levantou a mãozinha. Pode abrir seu microfone, querida. Você me escucha agora? Boas noites. Boas noites. Bom, Ricardo. Eu sou de Montevideo, Uruguai. Sim. E queria fazerle uma pergunta específica, concreta, para não ocupar muito tempo. Quando você considera que um dependente químico já não sente deseo compulsivo de usar drogas? quando passa a etapa de queda somente com a dependência na mente, não? Sim, sim, entendi. A neuroadaptação da substância, ela sempre vai estar lá, realmente não tem como. É fácil de explicar, eu não sei como, se você entende, é parque de diversões, sim, conhece, entendeu? O parque de diversões tem funcionários, não tem? Que controlam os brinquedos? Sim? Sim. E aí, tudo bem? O que acontece? Nesse parque de diversões, os funcionários, eles trabalham de um jeito. Agora, imagina, de repente, passar um aviãozinho pulverizando cocaína. Vai cair aonde? Nos brinquedos? Sim. mas vai cair nos funcionários. Os funcionários, eles vão começar a achar que tudo está diferente. Então, a roda gigante está rodando melhor, né? O carrinho bate-bate está batendo mais forte, os brinquedos começam a ficar legais, aquela euforia, e de repente, passa. Passa. Nossa, volta ao normal. Mas estava tão legal daquele jeito. cadê aquele avião? Eles começam assim, os funcionários. Avião! Então, no começo, o processo é bem, a gente fala experimentador, usuário ocasional, né? Quando está começando a dependência química, é bem assim mesmo, é sutil. Mas o cérebro, ele já começa a, os funcionários, lembra? Eles querem. E aí, a progressividade da doença é notória, a ponto de, esse parque de diversões está totalmente comprometido, os funcionários só trabalham se tiver o avião pulverizando. E aí, chega o momento, né, de intervir, né? O que é uma internação? É tirar ele do círculo de autodestruição, certo? Tirar ele do, 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 do risco de vida, né? Ele está correndo e anestesiar esse processo. Então, o que acontece? Na internação, que ele vai ter lá, muitas vezes, pessoas acham que é importante tudo o que se aprende, né? As reuniões, as partilhas, tudo aquilo que é feito, trabalho laboral, tudo isso é importante, mas o mais importante é aquilo que não se fala, que esse tempo, ele está anestesiando esse processo. e ele precisa saber disso, ok? Então, se calcula mais ou menos nove meses, né? O padre Haroldo falava muito isso aí, nove meses, é nascer de novo, entendeu? Tem que nascer de novo. Então, quando a pessoa sai lá da clínica, ela sai anestesiada, o processo está lá, entendeu? Aí vai, da família, codependente, que não se tratou, que vai começar a acionar gatilho para esse moleque recair, porque a família precisa da droga dela, que é o sofrimento, entende? A codependência, se não tratada, o risco de recaída é iminente, entende? Então, é tudo um conjunto, por isso que é uma das doenças mais terríveis que existe, com certeza, entende? A gente tem que ter olhos muito especiais. Quando eu vi esse povo na Covid, usando máscara, eu falei, meu, se ele soubesse que a dependência química aí faz, nós teremos a outra percepção, outras campanhas, não teríamos essas bobagens, desculpe, que estão se discutindo na política aí, a respeito, sabe? Já vimos países que foram para lá, voltaram para cá, não deu certo esse negócio. Então, eu vejo assim, a maconha, como o ópio, são drogas, são plantas. Do ópio você tira a morfina, a heroína, a metadona, a demero, todos os anestésicos. Agora, a heroína é um demônio. Então, é da mesma planta. Mesma coisa, a maconha. Se falar em fumar maconha, faz mal. Só o CO2, só a fumaça. Eu nem discuto isso. Agora, pegar maconha e fazer lá, um carabidiol, pela Anvisa, foi provado que por mal de Alzheimer, Parkinson funciona, claro, remédio. É remédio, cara. As drogas estão aí para o nosso bem, entendeu? Agora, eu não fico demonizando nada, não. E eu acho que é o eterno aprender. Nós, como amor exigente, vamos aprender muito ainda, pode ter certeza. A pessoa tem Simone com a mão levantada. Simone, essa reunião está sendo gravada e o arquivo vai ficar disponível no site da federação e também no YouTube, tá bom? Então, cuidado, se trouxer nomes de alguém, alguma situação íntima. Pode abrir seu microfone. Boa noite. Boa noite. Eu estou vivenciando uma experiência com a minha filha e eu estou meio perdida e eu descobri esse grupo, né? E eu queria esclarecer uma dúvida, que ela está na posição do negacionismo, que a maconha não faz mal. E eu precisava de uma palavra de vocês nesse sentido. como eu devo agir com ela nesse negacionismo? Eu acho assim, sabe? A discussão pode partir do princípio do óbvio, né? Se eu acender uma fogueira e ficar respirando, faz mal, não faz? Se eu olhar o exemplo, de repente, do histórico de pessoas que, de repente, eu acho que a tendência dessa menina, não sei se isso é vero, me diz aí com a cabeça, ela tem uma tendência mais assim de que deve ser de teatro, escultura, Tipo assim, dança, assim, né? a questão dela mais para a área de humanas, não é? Não sei se é vero. Ela é mais exata, mais exata. Exata, ela curte matemática, física, essas coisas, e fuma maconha. Eu acho que ela explodiria se ela não fizesse isso, né? Porque é assim, é uma substância nociva, A gente disse várias, né? Teorias científicas, ainda é teoria fundamental, né? Nada é certo, como eu digo, né? Mas é muito importante a gente perceber a procrastinação que envolve, não é? Esse processo dessa substância no cérebro da gente, né? Quando a gente fala assim, está em brisar, né? Parece que poderia ter feito muita coisa que não fiz. Ao mesmo tempo, se faz muita coisa que, de repente, parece que não fez. Não é? É uma mescla. O que nos preocupa muito, né? A questão desse tipo de drogas, realmente, é o processo de pessoas tendenciosas à esquizofrenia e transtornos mentais mais voltados a PMD, psicose maníaca depressiva, etc. e tal, né? No Amor Exigente, nós temos vários artigos, várias palestras, vários vídeos de doutores que estudaram muito profundamente a questão da Cannabis que vai poder te ajudar. Você vai encontrar isso no site, né? Amorexigenteorg.com É .com.br? .br .com.br Amorexigente.org.br E Simone, sinta-se acolhida, viu? Você é a primeira vez que participa aqui? Primeira vez, eu comecei com a pessoa Você é a pessoa mais importante aqui hoje. Eu estou muito arrasada, muito arrasada. Não, não vai ficar não, viu? Pode ficar tranquila. Primeira coisa, pais são gente, tá bom? Você deu até hoje o seu melhor, entendeu? Sim, eu sei que dei. Não tenho culpa quanto a isso. o seu melhor, o seu melhor, tá? Uma gota do leite materno, né? Tua, né? Já é motivo para a tua filha te olhar nos olhos e pelo menos te escutar. Isso você deve realmente pedir, não é? Não cobre, mas peça, né? Pelo amor que eu tive, porque aquela nenê que estava no bercinho lá, oito meses de idade, quando ela se mexia, você levantava duas, três horas da manhã, cara, para ver se ela estava legal, sabe? E ela continua sendo o seu bebê. Isso não é doença, não, entendeu? A gente ama realmente, diferente, como eu disse, né? O nosso amor não é hipócrita, né? A gente dá a vida. Se ela precisar de um rim, eu vou dar para ela. Se ela precisar de um pedaço de fio, eu vou dar para ela. Eu vou dar a minha vida para ela. O que é difícil é que ela tenha 26 anos. Tá, tudo bem. E você tem quantos? Eu tenho 54. Então, você vai olhar nos olhos dela e falar assim, você é muito mais inteligente que a tua mãe, mas sabedoria você não tem, filhinha. Pode vir com a tua inteligência, mas deixa eu ir com a minha sabedoria, me permita. Eu só te quero bem. E tudo que for nocivo, até se um dia você estiver perto de uma fogueira cheirando fumaça, vai me incomodar, entendeu? Porque eu quero o teu melhor, eu quero a tua saúde, tá? Eu deixo isso frisado. Realmente a escolha é tua, filha. Eu não posso fazer, não posso viver a sua vida, mas uma coisa, eu estou aqui. Saiba disso, se um dia você precisar de uma mão, eu te dou as duas. Mas se você não pedir nada, filha, ela não vai dar, eu vou viver minha vida. E olha, vem com um grupo de Amores de Gente. Que cidade que você está? Eu estou em Vinhedo, São Paulo. Legal, você está do lado da Gema. Você está na Gema, né, galera? Amores de Gente, Campinas, Cambuí, aí Valinhos é muito forte. Ah, tem Valinhos? Tem Valinhos, com certeza. Aí tem Valinhos, tem gente? Então, eu ia sugerir a Simone, dá licença, para ela entrar em contato, né, o 19-2519-6555, que é o zap do Amores de Gente, ou no próprio site, no amoresigente.org.br, tem o Localiza Aê, e ali você vai ver o grupo mais perto de você. Tem como você colocar tudo isso nas mensagens, e eu dou um print, pode ser? Eu vou pedir, Cacilda, pode colocar para frente? Eu queria complementar, eu queria complementar, Simone, rapidinho, que quando isso foi questionado no meu mail aqui, eu coloquei assim, se eu te oferecer uma saladinha de espada de São Jorge, e um chazinho de urtiga, você vai querer, dá para o alvo também, né? Então, a gente precisa adquirir conhecimento, não é, é como o professor falou, a gente não vai com autoritarismo, mas a gente vai adquirir conhecimento, o professor Ronaldo Laranjeiras tem muitas falas também importantes em relação a isso, porque a gente nunca sabe se aquela pessoa que resolveu fazer o uso, ela vai ter uma tendência a estartar uma comorbidade, né? E a gente vê isso, por exemplo, a Elinda, que está aqui no grupo, que é do Uruguai, a gente vê que no Uruguai houve uma mudança com relação ao uso da maconha e a quantidade de grupos que foram abertos no Uruguai de pais que estão vivendo as situações com essa dificuldade, né? Por esse uso, não está fácil, mas a gente sugere a você, como o professor falou, procure um grupo de amor exigente, se fortaleza, com amor e exigência, que é esse equilíbrio que a gente adquire aqui, você vai conseguir passar para a sua filha, mas sem a gente ter que dar aula do que é o uso nocivo da maconha ou de uma outra droga qualquer, né? Estamos caminhando para o final, passando aqui a última... Maria Ângela. Vai, Maria Ângela. Pode abrir o microfone. Boa noite, família. Como sempre, o meu... Boa noite. É de gratidão, professor, porque eu sou sua fã de carteirinha, meu querido. Amor exigente, eu tive oportunidade de conhecê-lo. E, olha, sinceramente, as suas palestras são contagiantes demais, né? Mexe muito com a gente, a gente aprende muito, né? Difícil pôr em prática, mas eu só tenho gratidão. Já dei um abraço em você pessoalmente lá no Rio de Janeiro, né? E também tive oportunidade de encontrar você o dia que seu filho levou os pão de mel. Não lembro a cidade agora, mas é próxima aqui de São Pedro. Acho que foi Limeira. É, Limeira acho que foi, mas foi muito bom. Muito bom. A sua mensagem para nós é de amor e carinho, realmente, né? E de certeza que dá certo que funciona. hoje eu aprendi, ouvi a sua história que eu nunca ouvi, né? Pela primeira vez, né? Gratidão por isso, por você abrir seu coração, né? Eu sempre vejo os vídeos que eles mexem muito comigo. Então, eu quero agradecer muito e a minha meta ainda é trazer o senhor para a minha cidade, São Pedro, ou Água de São Pedro. Eu vou. Vou marcar que eu vou. É. Estou pedindo assim, pessoal ajuda na gasolina, né? Eu vou, sim, né? Eu tenho as palestras profissionais, não são muitas, é por isso que eu preciso, eu queria ser rico, eu queria ser milionário, isso é a ver o que eu ia fazer. Eu digo muito não, que eu não posso, eu não tenho orçamento, realmente. Mas você é rico na palavra, viu? Eu fico muito feliz, viu? Você é rico na palavra, você tem um dom. É, vem por aí mesmo, né? Gratidão mesmo, viu? O meu abraço com todo o carinho a todos vocês e pela domingueira que sempre deixa a gente cada vez melhor. Opa! Muito feliz. Cacilda, você quer falar sobre o chat? Porque a gente ficou com algumas perguntas ali que a gente não conseguiu que fossem respondidas, né? Isso, ficamos com algumas perguntas. Eu penso que podiam ser direcionadas diretamente para o professor, né, Rosa? Haja vista que o tempo está esgotado, né? Mas tem várias perguntas que ele poderia responder, talvez, né? O que você acha? Fique à vontade. Se tem um canal para mim, para que eu possa responder, tudo bem. Pode ser... Tem o Instagram, professor? Tenho, ricagalhardo, arroba ricagalhardo, tudo junto. Deixa eu colocar aqui. Saiu? Não tem mais? Arroba ricagalhardo. Eu estou respondendo... ricagalhardo. Arroba... Isso. Ricagalhardo. R-I-C-A galhardo. Ricagalhardo. Ricagalhardo. Tá. Isso. Então, essas pessoas podem se dirigir ao Instagram, né, professor? Pode sim. Eu respondo. Haja vista que a Luciana ainda tem uma pergunta para o professor. Ok. E alguns avisos e a oração, né, Rosa? Luciana, pode fazer a pergunta para ele, Luciana? Sim. Professor, gratidão. Iluminou a nossa noite. Trouxe muitos insights também, né? Proporcionou essas... Essa abertura, né? No nosso pensamento, na nossa visão. nessa questão que é familiar, nessa questão que é de relacionamento, né? Nessa questão do adolescente também, que é muito séria. Agradecemos de coração. E, se o senhor fosse conversar com alguém sobre a domingueira de hoje, como foi a sua domingueira hoje aqui conosco, essa experiência? e fosse contar para alguém que não participou, ela não conhece, e fosse contar para ela sobre isso em um minuto. O que o senhor diria? eu acredito que seria o momento que eu diria assim, olha, essa domingueira de hoje, ela teve inspiração, né? E essa inspiração é que nos move a pensar. O pensamento nada mais é do que um conjunto de fatores que entram nos nossos filtros e tal, e vai resultar numa decisão, numa escolha, num comportamento. Então, só o fato de ter inspiração já é importante, mesmo que não haja mudança. Então, eu acredito que é isso. Teve um momento aqui de inspiração. Eu, até cinco minutos antes, eu não sabia o que eu ia falar. E eu realmente falei, puxa vida, o povo já me conhece, já falei tanto, né? Assim, ah, mas tem gente que nunca te viu, tá certo, essas pessoas precisam, mas não, eu vou deixar rolar no meu coração, o que vier. Eu fazia muito tempo que eu não falava da minha história, né? Do meu pai, da minha mãe, né? Eu quis retratar isso frente ao atual, né? Que a gente vive. Então, é isso. Eu acho que hoje a gente conclui isso, né? O meu sonho, né? Muitas vezes, não bateu com o da minha mãe, graças a Deus. E quando eu formatei, né? Estava lá instalado um sonho dela, né? Amor, compreensão, generosidade, amizade, né? Ser percebido pelo bem que se faz. Eu acho que é isso aí. Uma domingueira hoje foi isso, então, resumindo. Um momento de muita inspiração. Exatamente o que eu senti, inspiração. Anotei aqui minhas inspirações. Gratidão, professor. Volte sempre, viu? Volte sempre aqui à domingueira. Vamos lá, Rosinha, trabalhar? Vamos nós, né? Pessoal, a nossa domingueira, ela está sempre duas vezes por mês, não necessariamente quinzenal, que a gente está tentando administrar de forma que não fique nos feriados, né? Então, as datas mais ou menos organizadas. Então, hoje a gente teve o professor Galhardo, né? Dia 24 de março, nós vamos ter a Maria Lúcia Gil. E aí, depois, temos aqui abril e maio, que em abril, dia 7, o Jair Pacheco, dia 28, dia abril, a Juliana do Corro. Então, a gente espera vocês no dia 24 de março. Logo, logo a gente vai estar divulgando o título da palestra. Maria Lúcia Gil é uma pessoa muito querida, tem muitos anos também de amor exigente, trabalhou na equipe da prevenção, trabalha, né? Junto com a Bel, o pessoal voltado para a prevenção, a Bernadette, né? A Vera querida, que já fez a passagem, a Vera Porto, mas a Maria Lúcia tem muita coisa para trazer para a gente também. Então, a gente espera vocês no dia 24 de março, tá bom? Pode ir, pode ir, Lu. Pode ir, olha aí, quinto encontro regional em Serra Negra. Quem está com saudade de Serra Negra? Olha aí. Aí! muito bem. Olha, para você que não conhece, né? O Fabinho, né? Está lá, né? Com esse evento maravilhoso. Gente, Serra Negra é tudo de bom, né? E amor exigente, Serra Negra é tudo de bom, de bom, de bom. Fantástico, fantástico. Parabéns pelo trabalho, o Fabinho, o Fabio Magalhães, né? Que Deus abençoe bastante, assim, esse encontro. Muito rico, pessoas fantásticas que vão estar lá. Se pode até dar uma raspada. muito bem, isso vai acontecer no próximo sábado, dia 16, né? Então, conseguiram aqui mais 20 vagas, então, tem 25 vagas disponíveis. Isso até ontem, né? Hoje eu já não sei, né? Eu não sei porque não atualizaram aqui para a gente. Então, até ontem tinha 25. Então, hoje a gente já não sabe, tá? Então, tem que correr, pessoal. Fazer contato com o pessoal lá de Serra Negra, é só colocar aí Amor Exigente, o que tem encontro regional Serra Negra, que vai aparecer. Só entrar no site, ok? Com você, Rosinha. Então, o grupo Caco Cambuí vai completar 40 anos, gente. E eles vão fazer um encontro muito bonito numa chácara. E aí, conversando com a Lúcia Vieira, quando a gente se encontrou lá nos 40 anos do Amor Exigente, que ela contou o que ia acontecer, a gente ficou de divulgar aqui na Domigueira também. Porque é bom como a Domigueira fica gravada, apesar de que o evento vai acontecer só em junho, a pessoa já pode se programando agora. Então, aqui tem os valores, como fazer a inscrição, tá bom? Estamos aí divulgando. 40 anos, gente. tem um valor de R$120,00, mas se pagar até o dia, se fizer a inscrição até o dia 30 de março, vai poder parcelar em três vezes, quer dizer, vai ser R$3,40,00. E se deixar para abril, aí vai ter que parcelar em duas vezes. Então, tá aí o fixo, tá o telefone, também é só entrar, eles têm um Facebook ativo, né? É só entrar ali, também é grupo Cato Cambuí, e aí as informações estão lá disponíveis, ok? E aí, o aniversário do nosso querido, esse amigo do coração de todos nós, Luiz Fernando Calduro, no dia 2 de março. Então, querido amigo, essa é a nossa homenagem aqui da Domigueira, de todos que participam, que alegria desse dia tão especial, né? Se espalhe todos os dias da sua caminhada pela vida. Né? Muito. Lu, eu adorei essa caixinha surpresa, a gente saindo ali, ó, agora que eu fui ver. Somos nós! Somos nós! Muito bem. Mas tem um recado aqui do nosso presidente também, né, Rosinha? Deixa eu fechar essa tela e tentar trazer a outra tela onde tem a mensagem do nosso presidente que está trazendo. Vê se eu vou conseguir a pessoa morrer. queridos amigos gaúchos de amor exigente, paz e bem. O meu coração está pleno de alegria porque falta pouco tempo para nós nos encontrarmos em uma espécie de encontro estadual de amor exigente que será promovido pela Regional Gravataí nos dias 19, 20 e 21 de abril próximos. Por isso estou aqui para convidá-los. Você de toda e qualquer região do Rio Grande do Sul, claro que você aí da Grande Porto Alegre, de Gravataí, de Canoas, de São Leopoldo e tantas outras regionais aí próximas do evento são nossos convidados especiais. precisamos unir forças, sabemos que lutamos contra forças terríveis, nadamos contra a corrente, mas somos a turma do bem, nós somos a turma do amor com exigência e com amor e exigência tudo se consegue. Então, estejamos juntos, faça um esforço para vir abraçar a Federação de Amor Exigente que humildemente representarei nesta data e vamos conversar, vamos estabelecer novas estratégias para que o Rio Grande do Sul continue sendo um dos estados mais fortes em termos de amor exigente na nossa Federação. Conto com a sua presença, ficarei extremamente feliz em poder lhe dar um abraço pessoalmente, desejo novamente força, fé e alegria e até breve 19, 20 e 21 de abril em Gravataí. E vou deixar por fim o telefone da Eliane através dela, você receberá o link para fazer a inscrição no evento. Então, o WhatsApp da Eliane, coordenadora do grupo de Gravataí juntamente com a minha amiga Dulce é 54 9 966 966 96 37 Olha que fácil! Novamente, 54 9 966 966 966 37 Até já! Está aí o nosso querido presidente trazendo esse convite. Não sei se Cacildinha anotou o número para botar no chat, para quem quiser acompanhar, para fazer a inscrição, poder fazer esse contato com a Eliane. E vamos lá! dia 8 de março, dia internacional da mulher. Então, essa é a nossa homenagem da domingueira, que a força do bem sempre nos proteja e nos guie. É isso aí, mulheres? Força, fé e alegria, queridas! Vamos em frente! E aí, Rosinha? Com você! Não tem mais a lista de transmissão, não tem mais a comunidade, né? Nós temos o Instagram da domingueira E. Então, gente, entra lá, porque lá a gente tem colocado as informações da domingueira E e também na própria comunidade da FEAE através do 19-2519-6555 você recebe as informações de tudo que está acontecendo no Amor Exigente. E lá no nosso Instagram a gente divulga sobre a nossa domingueira E e contamos com vocês. Tá bom? Então, entrem, participem, curtam e divulguem. Muito bem. Vamos, então, convidar o nosso querido professor Ricardo para fazer a oração da serenidade e, assim, encerrarmos esse encontro de domingo. Professor? Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Senhor, por esta noite de inspiração. eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho nós não conseguimos. Concedem no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria! Amém! Alegria! Lembro sempre do Padre Aroudo. E até a próxima, né, Lu? Seu microfone está fechado. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe a todos e conte comigo sempre. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém, gratidão, boa noite a todos. Fiquei com Deus. Tchau, 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 tchau